Ó, é o seguinte, geral tá com Overwatch, tá Pipichu, tá Pedro, tá Drizzy E é o seguinte, tô em live agora no azul.tv barrapati, o link tá aí no topo da descrição Beleza? Entra lá, agora não, começa às oito a live Isso, começa às oito ali, mais ou menos Ou antes, normalmente começa um pouco mais Deixa aberto, vai rolando uma musiquinha lá, vai tá rolando um cronômetro E aí vocês vão saber a hora que começar a live Dá pra repetir o personagem? Dá, cês tão uns dois de Junkrat Tem uma Diva Tem dois, puta, não tem episódio Vai lá, Duda, para de me copiar, Duda Oi, cê é o meu personagem favorito, mano Vai de Soldado 76 Ou vai, mano, ou vai de Tracer Não, eu vou com esse aqui, eu quero testar esse aqui Só pra dar um esquente aqui Pô, Pipita, então troca aí, Pipita Dois Junkrat, cês querem comer nosso cu, né, véi É, o Pipita, cê joga bem pra caralho Bagulho, é a primeira parte da minha vida nessa merda Vai, causa de tank Porra, mas ele vai pegar o mesmo que o do Pedro mesmo? Sério, Pipita? Pô, caralho, eu não tô vendo, mano Pera aí, agora eu tô vendo Pô, eu tomo TK pra mim, é bomba? Não, ninguém do time toma TK Dá só boba Tem algum suporte aí? Não, nenhum suporte Eita porra Se você explodir essa porra, ela arremessa geral longe, Drizzy Mas não dá Os cara, eu acho que dá um pouquinho de dano, mas é nulo assim O legal é só pra afastar eles mesmo Ó, agora a gente tem que, porra, a gente tem que atacar Nossa, essa missão é muito difícil, mano Esse modo de jogo aqui Esse é o novo dessa Não, esse aqui não é de carregar o carro, não Esse aqui é todo mundo dominando o mesmo ponto O segredo é ficar lá no meio do Tankana, essa porra Ô, Tracer, essa piranha Morre Ô, toma essa flechada aí, amiguinho Sai, gordão Ih, os caras já pegaram a impressão minha Já pegaram Caralho, mas não mata esse puto Não gostei desse cara, não Pode pegar ele Tentar dar um ult aqui bem colocado Os caras tão pegando lá, velho Ai, cacete Sai, gordo Sai, gordo Sai, gordo Filha da puta, mano Ô, esse modo de jogo é muito difícil, mano Olha o dedo do cu Tem que entrar lá, galera É, tem que entrar lá Tem que ir pra frente do porco, mas Tem algum Tankão lá, puxando os tiros aí no bagulho, velho Olha eu aqui Precisa ter um Tank bom Tô brincando, Pedroca Ai, ai A ofensa é de graça, amigo Não reclama, não Boa, boa É nosso, é nosso Vamos dominar Tem que ficar aqui mais tempo com os caras Sério que esse ninja tá aqui, tio? Ah, sai daqui, gordo Filha da... Que ódio Caralho, pegou um ult em mim Puta vida, mano Que cara chato Matei o gordo Matei o gordo Boa, Duda Que porra é essa, mano? O cara morre e vira uma bomba nuclear, mano? É a D.Va? Quanto, velho? A gente tem que tomar o controle do mundo Aquele... Aquele... A gente perdeu o objetivo, mano Perdemos Toma essa flechada, seu ninja babaca Caralho, todo player é OP nessa porra, né, mano? Sim, todo personagem é OP de alguma maneira diferente Agora tomei na capuça METI Nossa, meti quadra METI UM PENTA KILL Caralho Mano, PENTA FUCKING KILL Do Lúcio, parada de... O boostzinho dele O que é isso, velho? O boostzinho de reviver PENTA FUCKING KILL Posso perder? Caguei Caguei Nossa, tio Você tem que ir pra live da zoom.tv barra pra te enfiar agora Porque esse show aqui tá rolando ao vivo, amigo Eu nem vou comentar que essa é a terceira partida que a gente grava falando a mesma coisa Porque a gente só apanhou, tá? Eu consegui me matar, eu caí de um penhasco Boa Eu sou a única pessoa do Overwatch que conseguiu se matar uma vez Do beta, do beta inteiro que se matou Vão dominar não, tio Sai daqui Sai daqui todo mundo Meu Deus, nuclear Caralho Pior que isso é a ult da diva Ela joga essa armadura Ela explode E se ela mata alguém A armadura volta Porque sempre que ela sai da armadura Ela fica mega fraca Que essa mina É, pois é Puta, mano Faltava 5% pra gente ganhar A gente perdeu o ponto Mentira Vai, 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 vai Volta pra lá Volta pra lá, pelo amor de Deus, mano Ai, meu Deus do céu Ah, se eu não te matei, filho da puta É difícil estragar um no teu cu Sai, gordo Nossa, como esse gordo é chato, tio Na moral Não, ele fica com um shield amarelo, né, mano Você tem que destruir o shield e destruir ele Ulti Vamos ver se rola um penta aqui Vai, 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 vai Se você penta, não, mais um killzinho Tá bom já, amigo Os caras tão virando, cuzão Ah, já viraram 96 Puta vida, não pode, time Entra lá alguém, pelo amor de Deus É que tem que matar Prorrogação É só ficar aí dentro que a gente consegue segurar, meu Deus Perdemos, amigo A gente tá ganhando, mano Os caras passaram Os caras viraram Chegou a 97 A hora que eu chegar ali pra soltar o meu ulti Ai, meu coração Eu vou trocar Não, eu vou trocar Eu gostei mais desse modo aqui Do que de ataque e defesa, mano Sim, mas é difícil O negócio aqui é que é difícil Eu vou de soldado Tem que bater o ritmo ali Tem que dar uma recuada Não pode ficar batendo de frente muito não É, e não fica geral dentro, mano Fica um dentro só pegando o resto fora Porque Tá entrando todo mundo Mas se ficar mais gente dentro Mais rápido anda a porcentagem Não é Não pode ir É melhor garantir, né Mas a parada é não ficar batendo de frente Quando perder a life, voltar Esperar o nego recuperar o life Olha, eu vou ficar dropando aquelas bombinhas de vida Eu tô indo, eu tô indo de suporte agora Suporte ofensivo, mas tô de suporte Eu vou ficar soltando essas atrás Sim, eu consigo healar É uma área amarela Vai ficar uma área amarela É só ficar nela Aqui, eu vou colocar ela aqui, ó Deu merda, recua Opa, pela direita Pela direita Tem uma galera dando volta aí na gente, mano Tomei no cu Ai, caralho Bora, bora, bora Que essa gente consegue Mas acho que dá, gente Dei a volta dos caras aqui Matei um Ah, mano Caralho Eu esqueço que esse filho da puta desse granadeiro Dropa bomba quando morre, mano Vai que é nosso Vai que é nosso Eu vou entrar lá e dropar a carguinha de health Só ficar lá dentro Toda vez que você mata esse maluco da granadeira Ele dropa as bombas, mano Eu não sei não, velho Toda, eu não sei não Se alguém tiver sem vida, ó Tem área amarelinha aqui curando Ah, mano Ô, gordo escroto Ai, ai Ah, sabia que ia pegar em mim Essa porra me persegue Eu tenho um lima no cu Vai, galera, vai, vai, mano Eles tão tomando Vai, bugou, bugou Beleza, tamo aí Tô voltando, hein Ah, pegaram Vamos lá, vamos lá Que a gente recupera, mano Eu invadiu o respostado O cara devem doido Mãe pro gordão Que me deu o Hulk Um gordo chato, né, mano Nossa senhora Como que é o nome desse forback Dá o Hulk? Putz, sabe que eu não lembro, mano Eu tô usando ele e eu não lembro Preciso me healar, tô de ult Voltar, putz, fica aqui Toma, tiro Ah, é sério Que hora pra recarregar, caralho Toma, tiro Suas piranha Dominei ali, dominei ali Bota a pressão, bota a pressão Bota a pressão, amiguinhos Tem healing Tem healing na área aqui Boa, nossa diva lançou armadura Lá no meio dos caras, velho Essa foi linda Ui, tô bem O problema do Junkrat é que ele é muito lento também, né, mano Ah, é só jogar aquela bombinha e pular Eu odeio jogar contra o Junkrat Nossa, chato pra caralho Junkrat distribui dano Esse filho da puta Descanso para os soldados Filha da puta É mogli, mogli Rolando firebomb aqui, hein Ah, sai daqui, seu obeso Nossa, coisa chata, tio Ah, é só rei, Junkrat Mano, eu tive um monte de oportunidade de matar três caras, só que com o Reaper não tem como pegar o Bardo ao mesmo tempo É, você tem que ir por trás, colar a 12 e descolar, velho Pau, 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 se você der sorte, você vai ver uns três caras Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, pegaram Tô com o dedo, meu furo, meduzinho Vou lá, despedindo o ponto Vem, 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 me ajuda aqui, bota a pressão aqui, querido Pau, o gordo ele se rila ainda, mano Ah, não, velho, ele se rila Tudo que esse gordo faz, ele se rila Vai tomar no cu, mano Nossa, eu vou jogar com esse gordo muito Ah, eu tô de ult, eu tô de ult Só preciso chegar aí que eu consigo dar uma limpada na área Vamos lá, time Tem uns, tem uns, tem uns raiosinho lá na área Ah, caralho Ah, não acredito, mano Ah, não, não é possível, não é possível Mano, que ódio que eu tenho desse gordo Beleza, vai Nossa, matei triple Triple, filho da puta Ah, eu morri pro outro Levei três lá dentro, mano Só o gordo lá, domina aquela porra Vamos lá, vamos lá, bota a pressão, time Bota a pressão, time Ele tinha que chegar com tudo, velho Não fica de um em um, não É lógico que o filho da puta do gordo tinha que me matar, né, mano Ah, o filho da puta tá com ult, velho É brincadeira Não, mano, os caras chegaram já Vamos lá Tô lá, tô lá, tô lá Ah, mas esse minho já Mano, a gente tava com 85% a zero Os caras vão virar, tio Viraram já Olha, eu prometo que na live vai tá melhor, viu, amigos É nóis, um beijo Te beijo lá, azul.tv barrapatip, é nóis Ui